Oi gente, tudo bem? Cheguei, cheguei. Vamos lá para o vídeo de hoje. Você conheceu um cara muito legal, simpático, bonito, divertido, meio enigmático, né? Que fala com você, manda aquelas mensagens lindas, aqueles recadinhos. Bom dia, meu amor. Aí de tarde, assim, durante o dia, ele manda aquela mensagem. Ah, eu espero que você tenha um dia maravilhoso. Antes de dormir, ele fala, durma bem, meu anjo. Aquelas coisas que a gente adora, né? Vamos combinar? O cara é teu número, só que está acontecendo um problema. Ele não te assume. E agora? Então, né? Ele mostra até um ciúminho, né? Ele demonstra saudade, ele fala que quer te ver. Só que quando você dá uma cobradinha nele, porque ele deu uma sumidinha, ele fala, ixi, já está pegando no meu pé. Aí ele começa a dar sinais que ele não quer compromisso. Muitos homens têm receio de falar sobre si mesmos, né? Sobre os seus relacionamentos anteriores, os seus segredos. Porque eles sabem que tudo isso pode ser usado contra eles no futuro, né? Porque vamos falar a verdade, gente? A mulher geralmente faz perguntas e ela guarda. Ela tem um compartimento secreto, né? Onde ela guarda todas as respostas dadas, não é verdade? Aí depois, no futuro, ela fala, mas não foi isso que você me falou? Você disse que fez isso, que fez aquilo. Então, eles costumam ser muito reservados. Eles não entregam nem os amigos, né? A gente não faz pergunta de amigo. Nossa, mas seu amigo namora e estava olhando para fulano. Eles não entregam porque eles sabem que no futuro isso vai dar problema. Caso se engate aí um relacionamento, a mulher começa a cobrar as atitudes dos amigos. Você anda com ele, você também faz a mesma coisa. A gente sabe mais ou menos como é que funciona, né? Então, o homem vai segurando tudo, ele não solta a verdade, ele guarda muitas coisas para ele. Por isso, muitos homens têm dificuldade de se entregar, sabe? De criar intimidade, laços de exclusividade com uma mulher. Mas muitas desculpas masculinas e femininas também, elas podem mascarar medo. Medo de compromisso, os desejos e as inseguranças. Muitos também agem como verdadeiros príncipes, né? Isso é perigoso. Eles deixam a mulher caidinha, esperançosa, né? Ela pensa, nossa, que cara legal, ele me trata bem, ele é carinhoso, ele é romântico. E aí ela vai entrando naquela relação, né? O que ela julga e o que ela espera que seja uma relação. E aí ele espirra, ele espana, ele sai fora. Ele percebe que a menina, a mulher quer namorar, né? Casar. E também parece que ele não quer esse projeto de ninho, sabe? De vida a dois. Homem tem dificuldade em dizer nós. Você já reparou? É o meu carro, a minha casa, minha vida. Eu quero assim o assado. Isso não me interessa. Isso eu não quero. Não é mais ou menos assim? Claro que tem exceções, mas geralmente é assim. Porque eles são criados e acostumados com a independência. Eu estou falando de homens que não querem compromisso. Tem os que querem, tem os que respeitam, tem os que assumem, os que não traem, né? Assim como as mulheres também. Tem mulher que não quer compromisso, né? Que não quer nada com ninguém, quer curtir, sabe? Que também trai, que engana. Sempre tem de tudo quando a gente fala de ser humano. Mas nós estamos falando também aqui de quem não quer compromisso, mas seduz. Dá a entender que quer, né? É disso que a gente está falando. Do perigo de você se envolver com uma pessoa que demonstra uma coisa, mas no fundo ela quer outra, né? Ou não quer a mesma coisa que você. Sabe? De pessoa que parece que está na relação e de repente ela some ou fala que a mulher entendeu tudo errado. Isso acontece muito, né? Muitas mulheres realmente entendem errado. Elas acham que encontraram o cara da vida, né? E aí elas montam uma história de amor. Isso também é muito comum de acontecer. E que de repente isso pode ser só da cabeça dela, né? Mas não é à toa não. Algumas dicas, alguns comportamentos masculinos levam essa mulher a achar que está namorando ou precisa namorar. No início do namoro, muitas mulheres já percebem que o homem não faz questão de assumir esse relacionamento na frente de todo mundo. Fica distante, dá desculpas. Mas aí ela insiste, né? Ela não quer desistir. E aí ela fica se convencendo de que é passageiro, de que é porque está no início, né? Então ela arruma desculpas para o comportamento dele e para si mesma, né? Para poder continuar naquilo que ela sente e que ela planejou. Se você procura um relacionamento duradouro, uma coisa mais séria, você precisa aprender a ler as atitudes do homem, sabe? Que está com você. Sem mascarar a realidade. As atitudes estão lá, na sua frente, na sua cara. É só prestar atenção. Você consegue entender se ele não consegue se vincular, ter constância e coerência, ou se ele simplesmente não está afim de você. Gente, isso não é o fim do mundo, não. Não deu, não deu, cacete, sabe? Ih! Não deu, não deu, né? Por que tornar isso uma tortura? Bora, gente! A fila andou, né? Então não existe maneira de evitar as perdas. Elas acontecem, né? Não existem garantias. Algumas pessoas, não só homens, costumam criar uma zona de conforto, sabe? Uma bolha de segurança e ficam protegidos lá dentro, onde as coisas acontecem do jeito que elas querem e elas sentem medo quando conhecem alguém que elas gostam e que podem tirá-las dessa zona de conforto, daquilo que é conhecido, que ela tem o domínio, né? Então elas se sentem vulneráveis. Isso acontece com homens e com mulheres. Se o homem acha que namoro ou casamento tira liberdade, tira intimidade, tira personalidade, é claro que ele vai ter medo de compromisso. Esse medo desequilibra qualquer mundo, gente. Qualquer possibilidade de união. Porque ele só pensa naquilo que ele pode perder, mas ele não pensa naquilo que ele pode ganhar. E se ganha muito, realmente. Parceria, segurança, bem-estar, confiança, né? Nesse vídeo eu tô falando sobre mulheres que ficam mal, arrasadas, quando o cara não assume. E sobre mulheres que não prestam atenção no comportamento do homem porque gostou dele, né? Já montou um romance, aí não aguenta a frustração e a decepção de ter que sair fora daquilo, né? Se o homem não quer se comprometer, entenda, perceba e saia fora, né? Você sai fora. Não é ele que tem que entrar ou sair. Quando você percebe, você tem que sair fora. Porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca ou ficar, sabe, dependendo de migalhas, não é? Eu acho que você não merece migalhas. Ninguém merece migalhas. Então, as mulheres precisam sair do papel passivo, né? Mulher precisa assumir ao invés de querer ser sempre assumida. Por que que mulher não assume as coisas, né? Ah, eu assumo que eu quero esse cara. Não deu, não deu, vou partir pra outra. Não, mas ela quer sempre ser assumida. Isso é a educação que a gente tem. É aquela coisa de ser salva por um homem, por um companheiro, por um príncipe encantado. Não existe príncipe encantado. Também não somos princesas, né? Então, eu acho que a gente tem que se adaptar aos tempos modernos. Está tudo diferente, as relações estão diferentes. Então, a gente tem que aprender a dançar conforme a música, né? Mulher tem que sair da passividade. Tem que sair daquele papel de ser salva, de ser assumida, sabe? Mulher tem que assumir por ela, não é? Tem aquele pensamento, ah, mas tem muita mulher pra pouco homem, sabe? É muita concorrência. Nada disso, gente. Não tem que pensar assim. As mulheres mais interessantes são as seguras, as autoconfiantes. Experimenta ficar mais distante, não dá muita bola pra você ver o que acontece, né? Mas a mulher tem medo de fazer isso, tem receio. Quando um homem está afim de um relacionamento, ele assume sim. Ele posta foto, ele te abraça em público, ele te põe na vida dele, ele entra na sua vida, né? Ele conhece a sua família, os seus amigos, te apresenta pros dele. É simples assim. Então, não adianta a gente ficar arrumando desculpas, mirabolantes pra... Ai, mas eu não sei, ele não tá legal. A gente tem essa tendência, precisa tomar cuidado. Quando a pessoa tá afim de você, ela te põe na vida dela, sem problema nenhum, não é? Então, a gente tem que despertar pra isso, pra esse lado. Parem de contar historinhas bonitinhas pra vocês mesmas. E tomem as rédeas das suas vidas. Virem a página, se cuidem, se divirtam, né? Nada de ficar batendo na mesma tecla, implorando pra ser assumida, pra ele postar fotinho, pra ele usar aliancinha, sabe? Você tem que assumir o controle, o seu, o seu controle, o autocontrole. E fuja de relacionamentos que não sejam inteiros, não é? A não ser que você se contente com pouco. Não, né? Eu acredito que não. E eu acho que você merece tudo, o pacote inteiro. No próximo vídeo, eu vou falar das características dos que temem os compromissos, de como enfrentar esse medo, tá? E não se esqueçam, uma coisa muito importante, curem as suas feridas antes de entrarem numa nova relação. Dessa maneira, você tem uma chance maior de evitar os erros cometidos no passado, tá bom? Um grande beijo, eu sei que vocês vão conseguir. Força, gente, se assumam, saiam da passividade e parem de querer ser assumidas, tá? A gente pode se assumir, tá bom? Um grande beijo, deem o seu likezinho, assistam aos anúncios, se inscrevam no canal e eu encontro com você no próximo vídeo. Até mais!